Música Membro da Comissão E, Rússio Ministério de Obras Públicas, tem que executar o orçamento de Bialoca para desenvolvimento e infraestrutura. Membro da Comissão E, Deputado Domingos Carvalho, Rússio Ministério de Obras Públicas, tem que executar o orçamento geral do Estado para a infraestrutura do orçamento de Bialoca para desenvolvimento e infraestrutura. E Rússio Ministério de Obras Públicas, tem que executar o orçamento de Bialoca para desenvolvimento e infraestrutura do orçamento de Bialoca para desenvolvimento e infraestrutura. A oposição, o ministro, tem que executar o orçamento de Bialoca para desenvolvimento e infraestrutura do 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 or O governo se hala o desenvolvimento do Barak, compara a rotina Nkotuk. O governo se hala o governo se hala o desenvolvimento do Barak, compara a rotina Nkotuk. O governo se hala o novo J Holiday 1, onde de repente, ogame na rotina na rotinaCl要a oesitario бывает no econômico. O vice ministro de obras públicas Nikolau Freitas de Belho Haten, os equipamentos do infraestrutura foram prioridade no assunto. Os equipamentos do Fundo de Infraestrutura não foram blows programados. O Programa de Boa Governação é uma proposta de manutenção e reabilitação, respostas de danificação ou calamidade. O Programa de Boa Governação é uma proposta de manutenção e reabilitação. O Programa de Boa Governação é uma proposta de manutenção e reabilitação.